Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. E você sabia que você pode desbloquear o celular pelo desbloqueio facial? Você sabia que tem essa questão do desbloqueio facial no celular da Xiaomi? Se você não sabia, eu vou estar te mostrando então como que você faz. Porque é normal, é o digital, ali pelos dedos. Então assim, às vezes tem pessoas que nem sabem que esse celular tem sim essa opção de desbloquear pelo sistema facial. Então eu vou mostrar para você bem rapidinho como funciona porque é bem simples e prático. Vamos lá para o celular. Bom pessoal, aqui no meu celular, a primeira opção você vai ter que ir lá em configurações. Vamos lá em configurações. De configurações, vamos lá em segurança e local. Segurança e local vai abrir essas opções aqui. Diferente como outros celulares, você vai ter que vir aqui em Smart Lock. Clicou em Smart Lock, bom, ativei um pin de segurança, desbloqueando. Em Smart Lock vai ter essas outras opções. Nessas opções aqui você vai acessar aqui o rosto de confiança. E aí, vamos colocar aqui o meu rosto para ele reconhecer a minha facial. Então vamos clicar em configurar, próximo e agora sim. Então olha só. Ele já pegou o meu rosto, né? Ele já fez o molde aqui, né? Então eu cliquei em concluir e pronto, pessoal. Ele já está ativado o modo do sistema facial de desbloqueio. Vamos testar agora. Então olha só. Eu estou bloqueando o meu aparelho agora e agora vou colocar ele aqui. E pode ver que o cadeadozinho, pessoal, o cadeado dele já desbloqueou. Então é só eu abrir. Pronto. Vamos lá. De novo, ó. Fechei, desliguei ele. Agora, novamente, eu vou pegar, vou olhar para ele. Pronto. O cadeado já desbloqueou o meu celular. Simples e fácil, né, pessoal? Muito simples. Então, se você gostou desse vídeo aí, se foi útil para ti, já deixa seu like aí e se inscreva no canal, pessoal. Próximos vídeos, essa semana também tem mais vídeos novos. Se você já gosta do assunto de redes sociais, tecnologia e muito mais, já ative as notificações e se inscreva no meu canal. Beleza? Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.